Caros colegas, eu me chamo Renato Laurentino, para quem ainda não me conhece, e eu venho aqui hoje apresentar para vocês um novo espaço que a gente está criando aqui para gravar os nossos conteúdos. A gente vai estar produzindo semanalmente o nosso Abstract e nele a gente vai trazer muitas pessoas aqui para entrevistas, a gente quer produzir um conteúdo bem legal e divulgar os nossos projetos, tudo aquilo que a gente tem feito aqui na Unidade. E esse espaço também é pensado para vocês, professores, colaboradores, de forma geral, que queiram compartilhar projetos, que queiram compartilhar os conteúdos, enfim, que tenham uma ideia aí para a gente gravar. E o espaço está aqui do lado da Rádio Unidade, o antigo Espaço Maker. Vejam que o estúdio é bem bacana, está com muita tecnologia, tem muita coisa bacana, e a gente vai estar aqui disponível para vocês para fazer a gravação desse material. Então, eu já aproveito para convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, Universo Unidade, todo esse conteúdo vai estar postado lá. Inclusive, o primeiro episódio que vai ao ar no dia 15, na quarta-feira, próxima quarta agora, que é uma entrevista bem legal com o nosso querido reitor, o professor Alcir, onde ele vai contar um pouquinho da sua experiência na viagem que ele fez para o Japão, lá para o Oriente. Então, não perca o arroba Universo Unidade, se inscreve lá, curte, compartilha, para que nós ganhemos relevância aí em toda a nossa comunidade acadêmica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho